Muito bem, galera! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio da nossa série de Horizon Zero Dawn. Vamos agora para a nossa aventura. A corrupção está solta, olha aí. É isso aí, eu sobrevivi mesmo. Opa, 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 opa! Vamos pegar aqui, hein? Vamos pegar aqui. Ah, agora todo mundo gosta de mim. É, eu vou pegar, estou tentando pegar tudo, mas eu acho que tem limite no inventário, não tenho certeza. Então... Ah, tem alguma coisa nesse jogo que me lembra a parte que eu gosto do Far Cry Que é essa parte de usar stealth Ter várias armas, opções pra você fazer o approach O que? Ixi, Rache, novo chefe de guerra Logo ele, cara Esse Rache é o babacão Cara, assim, sem sacanagem nenhuma O jogo virou outro jogo quando eu troquei o controle Eu tava jogando com o controle de Xbox 360 e coloquei um controle de Play 4 agora Virou outro jogo Meu Deus do céu Fala, Sr. B, meu brother E aí, meu velho, beleza? Como é que você tá, meu querido? Ah, agora todo mundo, cara, vocês são muito safados Esfriágua e cacos Ó, aí, ó, bolsa de... Ah, tá, bolsa de medicamentos já tá cheia Beleza, tranquilo Ó, abaixa Mãe de todos, seja louvada Eu ouvi os rumores, mas não tinha como saber até ver você agora Fico feliz em te ver bem E está até usando a túnica que costurei para você Quanta honra Ah, pô, Sr. B acabou de fazer streaming agora? Putz, cara Eu... Pô, eu... Eu tenho que colocar o seu canal pra... Entrar no streaming automático no meu aqui Enquanto eu tiver offline E aí, como é que foi? Tava jogando o que, cara? E agora vai rolar um trampinho aí, ó Ó, sábado às 18 horas a gente tem compromisso, hein? Não se esqueça Vamos lá, rumores Vamos aos rumores Que tipo de rumor você ouviu? Que estava ferida Com chance de morrer Então A grande matriarca Tirse insistiu que você pudesse se curar dentro da mãe de todos Isso causou confusão Somente matriarcas podem entrar na montanha Mas Você mereceu essa honra Os sobreviventes contaram a todos Como você lutou para salvar Ah, tá Eu não tava lutando sozinha Não Eles falaram de Bast e Vala também E Rust Aquele que me criou Ele Lutou pra me salvar e Morreu por isso Os sobreviventes não falaram dele Mas eu me lembro Ele estava lá No dia que me salvou Eu lembro que ele parou na sua frente quando meu pai começou a gritar Se ao morrer ele salvou sua vida, Eloy Não acho que ele se arrependeu Preciso do portão aberto Você faz alguma ideia de como é perigoso lá fora? Mas eu preciso passar Vai ter que falar com o Rast lá na muralha É o novo chefe de guerra Não sei se ele vai ajudar Meu amigo Tem uma parada que tá me matando nessa cena É que esse lugar já é frio pra cacete, bicho E essa chuva aí mesmo Essas gotas devem estar Pingando Parecendo faca afiada, brother E tão gelada que deve estar Perigoso lá fora? Qual é o perigo no enlace? Os assassinos continuam lá? Não Eles já foram O bando de guerra foi atrás Só que Mataram todos Eles têm Um poder maligno Sobre as máquinas Eles as corrompem Fazem com que lutem por eles Ica Nessas máquinas corrompidas Estão à solta no enlace Alguns conseguiram passar E pelo que eu vi Está ainda pior fora do enlace Acredite, isso não é hora de ir viajar Resh Por que o Resh não me ajudaria? Bem, ele diz Coisas feias de você Que sou uma maldita sem mãe Exilada Esse tipo de coisa É Queria que ele não fosse Chefe de guerra Mas Sona desapareceu Depois da emboscada Dizem que ela foi Atrás dos assassinos Sozinha Sona? Quem é Sona? Sona era Chefe de guerra Da tribo Mas ela sumiu Após o bando de guerra Ser emboscado Acho que a viu no coração da mãe Mulher alta e magra Com pele escura E longo cabelo branco A filha dela correu na provação Mas Ela morreu Vala era a filha dela? Sim Ela era Gostava dela Eu também Por que você está aqui? O que estou fazendo aqui Com o arco e a lança Teb? Você é costureiro Não valente A maioria dos valentes Estão mortos Ou feridos Alguém tem que defender A vigília da mãe Então Pensei em ajudar Eu devo ficar bem Contanto que eu não Tente correr Nas trilhas valentes Não é? Eu preciso ir embora Teb Que a mãe de todos Te acompanhe Beleza Deixa eu ver O que a galera Está comentando aqui A galera Está falando aqui Do RPG RPG de mesa Meus amigos Teremos novidades Em breve Com relação aos RPGs De mesa do canal Aguardem A exilada Se aproxima Ignore ela Continue o relatório Há rumores De um demônio À solta Do enlace Uma coisa De metal Escuro Que corrompe Toda máquina Que toca De onde é Aquele velho Dizem que ele Penetrou pelos portões Do enlace Quem dizem Vowry e seus seguidores Tentaram impedí-lo Mas o demônio Era muito rápido E poderoso Devia ter trazido Um carro É aqui na vigília Da mãe Que montaremos A resistência Até agora Oito grupos Chegaram Do coração Da mãe Para o hino De expiação E outros Estão a caminho Ótimo Todos os Nora Erguerão suas vozes Em louvor Ela continua aqui Não importa Deixa eu ver Vamos lá Deixa eu continuar Explorando aqui Estava prestando atenção No diálogo Do rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos conversar Vamos conversar Com o fera Bom Provavelmente Esse diálogo Não vai ser interessante Não vai ser bom Desde que eu me tornei Emissária Seu arrombado Desde que eu me tornei Emissária Agora abra o portão Você Emissária A Tirce e a Jezza Ficaram malucas Já foi ruim Deixarem você Correr na provação Mas cuidarem De seus ferimentos Dentro da montanha Sagrada Por isso Estamos amaldiçoados E as crianças Estão mortas Sob seus túmulos Você Caraca Olha que resposta Linda Você não é ninguém Seu bosta Se acha que Tirce e Jezza São traidoras Por que não sobe a montanha E diz na cara delas Ou você só tem coragem Quando suas superiores Estão longe Eu sou o chefe De guerra dos Nora E eu sou emissária Então faço o que mando E abra o portão Quanto antes Você sumir daqui Não Ih Eita Tiranossauro Robô Eu já assisti Jurassic Park Cara Eu sei como é Não era bem isso Não O demônio Acione o alarme Pela deusa O que essa coisa está fazendo Está tomando controle Tenham cuidado O que trouxe até a gente agora Maldita sem banho Elimine o demônio E as máquinas corrompidas Ué, cadê a escada que estava ali? Não vai demorar Tenho que entrar em posição Uh oh Atacar Cuidado com os galopes Estão fora de si Eita Eita Eu subi naquela casa Ai meu Deus Eu estou me confundindo aqui Com o controle Ai Pô, não tem nenhum lugar De ir Caraca Irmão Eu estou confundindo aqui Com o controle Brother Vamos lá Quem é você, cara Fraqueza, fraco Beleza Sit Sit Eu tô me confundindo aqui porque eu tô tentando ir no D-pad e eu tô errando. Ah, não acredito que eu errei a parada. Pedrada! Caraca, meu irmão! Tá bom. Eu tô me confundindo, cara. Eu tô me confundindo aqui com o controle porque, assim, eu passei cinco anos da minha vida... Eu passei cinco anos da minha vida jogando com o controle de Xbox. E aí eu tô aqui com os analógicos e eu vou me curar. Eu vou... Cadê a cura? Porque o controle do Xbox, os D-pad, né? Com as setinhas aqui e aqui embaixo, cara. Eu tô o tempo todo e aí vazio. Puts, vai demorar pra eu me acostumar com esse controle aqui. Prepare-se! Hoje enfrentaremos uma maldição! Um demônio! Antes de todos, demos força! Não vai dormir. Tenho que entrar em posição. Aí vem ele. Serio? É, eu tô corrompido, cara Ai Não dá pra subir no teto Eu te curei, amigo Foi sem querer Nossa Morri, eu nem vi Calma, calma É a mudança do controle É a mudança do controle Estou botando a culpa no controle mesmo Caraca, já, meu irmão? Caraca 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 Melhorou Mais nem tanto Caraca 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 De novo, de novo, de novo. Apertar errado de novo. Nossa, pegou. Nossa senhora. Caraca, meu irmão. Ah, putz. Caraca. Não tem outra pessoa pra você atacar, não, meu irmão? Pegou a um milhão de quilômetros de distância. Caraca, o HP dele tá muito alto ainda, bicho. Fraqueza, cor. Não, peraí. A fraqueza dele é fogo. Nossa, errei duas. Eita. Ok. Passei por debaixo da perna. Eu preciso fazer a munição. Puta merda. Cara, vai ser impossível, cara. Não vai dar. Vai dar. Não vai dar. Giovani Geron, esse jogo é muito gostoso de jogar. Não, cara, eu não vou jogar no teclado, velho. No teclado eu jogo outras coisas. Opa. Mas aí, desgraçado. Nossa. Caraca, ele acerta muito fácil, cara. Oi. Oi. Olha só. Vamos lá! Tchau. Caraca, os ataques deles saem muito rápido. Meu Deus! Eita! O que é isso? O que é isso? Puta, vapa, puta que pariu, cara Sério que ele me acertou? Ah, não Aí não, ele já tá telegrafando o meu pulo, cara Sério que eu fiquei sem munição agora? Rapaz, isso, cara O cara me jogou em cima do fogo Morre, cara Como uma máquina como aquela pode controlar todos os galopes? 20 shots e um galope Satanás Sempre assim Caraca, ficou embaçado, bicho Calma, deixa eu primeiro pegar o loot dela Corruptor Ossos valiosos detectados Robina de dano Como você fez isso? Mostre Pesado, cara Eles obedeciam você Mas como? Isso Foi assim que você fez Se conectando ao fogo Então posso usar isso? Vale a pena tentar Algumas voltas de cabo Acho que dá conta Eu só preciso testar Eu só preciso testar Eu só preciso testar Eu só preciso testar Ei, Lói Como você fez isso? Você matou o demônio Puxou suas tripas da carcaça A forma que controla outras máquinas Acho que eu entendi Mas preciso testar em uma máquina Muitos galopes ao longo do caminho até os portões do enlace, eu acho Exatamente E eu vou passar pelos portões de qualquer forma Preciso falar com o Val Eu sempre soube que era diferente, Lói, mas Mas, o quê? Acho que é uma bênção da mãe de todos Não importa o que o Rache diz Obrigada, Tab Mas preciso ir agora Sei que precisa Meus pensamentos vão com você Apaixonadinho? Boa sorte Cadê o? Cadê o babaca do Rache? Sério? Não tem, não Não é possível Ah, mas eu queria passar pelo Rache Ah, ele aqui Babaca Isso é um babaca, Rache Babaca